A água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. E a meninada respirava o vento até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. A água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã e na despedida. Tinhos na varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tinhos na varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tinhos na varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tinhos na varanda, jipe na estrada e o coração lá.